de curtir um barzinho com som ao vivo no sábado à noite. Pois é, tudo isso é muito bom, mas é preciso respeitar a lei do silêncio. A música não pode passar dos 70 decibéis. Em Paulo Alfonso, o combate à poluição sonora está sendo feito pela Prefeitura juntamente com a Polícia Militar. Primeiro, os policiais receberam orientações de como fazer a abordagem. Junto com fiscais da Prefeitura, eles percorreram os barzinhos da cidade. A blitz de combate à poluição sonora começou ontem e deve durar todo o fim de semana em Paulo Alfonso. Com o apoio de um decibelímetro que mede o volume do som, eles orientavam os donos das casas noturnas. Está tudo tranquilo, graças a Deus, está tudo dentro da normalidade, a gente está obedecendo os decibéis que nós nos comprometemos. Acredito que se continuar dessa forma, não vamos ter nenhum problema futuramente. Até às 10 da noite, o som não deve ultrapassar os 70 decibéis. Depois das 10 da noite, o limite é menor, 60 decibéis. A blitz de ontem percorreu muitos bares, inclusive nos bairros da periferia, e todos estavam obedecendo as novas regras. Aqui está 58,6, está no limite, está bom, está ótimo. Nós fizemos aqui uma operação em conjunto com os fiscais da Prefeitura, guarda municipal, polícia civil, e transcorreu na pura normalidade, como desesperado. A comunidade de Paulo Alfonso vem se adaptando, se adequando, e dando o procedimento no controle da poluição sonora. Vamos ver agora como fica o tempo.